No céu, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Pega um dia, receba no céu, meu amor. Quero vestir a matura, aleluia. Aleluia! É certo, louco Jesus. Estes homens, aleluia. Pega um dia, receba no céu, a sua coroa tem que dar a Deus. Em Jesus eu farei meu cruízo, o combate da fé e do amor. Ele tem um imor e desprezado, pra voltar em valor. E seguir a Jesus, meu Senhor. É que o dia receba no céu, a coroa tem que dar a Deus. Eu direi ao pintar esta missa, combate o combate de amor. E coroa terei de justiça, que o céu me dará o Senhor. Que Deus dá!